Olá! Na edição desta terça-feira do TVA Esportes, você vai conferir Supercopa Gramado de Futsal movimenta a Serra Gaúcha com a presença de um dos melhores times do país. Dupla Granal estreia com bons resultados na primeira rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. E mais, Ginasta Gaúcha é convocado para o torneio na Alemanha e as semifinais da Copa RS. Muito bem, bom dia! Bem-vindas, bem-vindos aí ao último TVA Esportes de fevereiro, pois é, amanhã já é março. E hoje a gente vai abrir o programa falando da Supercopa Gramado de Futsal, que começou ontem à tarde na Turística Cidade da Serra Gaúcha. Oito times divididos em duas chaves estão na luta pelo título da competição, entre eles algumas das principais forças da modalidade no país, como os gaúchos, a ACBF e Atlântico de Erechim. Ontem, no ginásio Perinão, foram disputados os jogos da primeira rodada com direito à chuva de gols, 22 no total. Destaque para os triunfos da ACBF, 5 a 0 ao clube organizador, a Acer Gramado, e do Atlântico diante do Pato Futsal, por 2 a 1. Também saíram vencedores na rodada de abertura o forte Magnus Futsal, atual campeão do torneio, e o Praia Clube. As partidas da fase de classificação seguem até amanhã. As semifinais acontecem na sexta-feira, e no sábado, ao meio-dia, tem a grande decisão entre os dois melhores times da competição. E a gente vai continuar falando aí sobre a Supercopa Gramado de Futsal, porque a gente vai conversar agora, aqui no TVA Esportes, com o Jadir Schwingel, que é o presidente da Sociedade Esportiva Gramado, que está organizando essa competição na Serra Gaúcha. Bom dia, presidente Jadir, muito obrigado pela gentileza de nos atender aqui no TVA Esportes. Vamos falar um pouquinho sobre essa competição. Imaginavas esse sucesso? Sempre foi o objetivo de trazer grandes equipes do país para competir aí na cidade turística, em Gramado? Fala um pouquinho dessa competição para a gente. Bom dia. Bom dia, bom dia a todos os telespectadores da TVA aí. Com certeza, para nós é uma expectativa muito, já era uma expectativa muito grande, porque o ano passado a gente conseguiu fazer esse evento, a primeira edição, com muito público no ginásio e teve uma repercussão muito grande a nível nacional. E a segunda edição aí aderiu mais duas equipes, a gente conseguiu fazer com oito equipes esse ano e é um sucesso total ontem, com quatro partidas emocionantes, o ginásio lotado, prestigiando e um baita jogo ontem, as quatro partidas foram muito, muito boas ontem. Pois é, presidente, como é que surgiu justamente, fala um pouquinho da história justamente dessa competição, estando na segunda edição, primeira edição e justamente essa questão, né? Uma edição de trazer equipes fortes no âmbito estadual, claro, no Rio Grande do Sul, mas principalmente equipes também em âmbito nacional para competir em gramado, que muitas vezes gramado não está tanto no cenário do futsal, seja nacional ou gaúcho, né? A importância e também a ideia de trazer uma competição desse nível. Ah, com certeza, né? A gente já realizava essa competição em outro município e aí, com o convite da administração pública para trazer uma equipe profissional para gramado, a gente idealizou a Ser Gramado, que faz dois anos que foi aberta, e junto com ela veio a Supercopa Gramado. Então, a gente já realizava essa Supercopa em outro município, né? Mas aderindo sempre às equipes da Liga Nacional. E o interesse, na verdade, é promover justamente o futsal na cidade? Também? Ah, com certeza. O nosso projeto, faz dois anos que a gente iniciou ele, e ele é um projeto promissor ainda, né? Então, o evento agrega muito para o esporte e para o nosso projeto, principalmente, né? Agrega experiência para os nossos atletas, que os nossos atletas são todos amadores, todos trabalham ainda. O projeto está começando e a Supercopa, ela valoriza muito isso. E traz também mais um nicho de turismo, que Gramado já tem uma cidade muito turística, mas o turismo esportivo, ele ainda é pequeno. Então, esse evento vai acabar trazendo mais um nicho de turismo para Gramado, que é o nicho de turismo esportivo. Legal, maravilha. Bom, justamente isso, né? A gente falou da promoção do futsal na cidade de Gramado, se tornar, como se fosse assim, uma força no futsal, reforçar esse esporte e até mesmo o público, né? Isso, como trazendo equipes nacionais, como é que está a questão do público também em relação ao público? É entrada franca na competição, né? E o público está se envolvendo bastante. A comunidade, de modo geral, do próprio Gramado, né? Tem uma equipe também para torcer também, né, presidente? É, isso é o fundamental do evento também ter sucesso, né? A equipe da Ser Gramado está jogando, né? Claro, são sete equipes de Liga Nacional e a gente aqui competindo com eles, né? Ontem, um baita jogo, os meninos se doaram muito ontem, quanto a CBF. A CBF é um clube que dispensa comentários, né? O maior clube de futsal que tem no mundo, praticamente, né? Então, dispensa comentários. E a gente fez um jogo de igual para igual, claro, tem o nível técnico, mas não faltou superação dos nossos atletas e a superação, às vezes, passa por cima da técnica, né? Então, teve um baita jogo, a comunidade está aderindo ao projeto, participou ontem, o ginásio praticamente lotado, isso foi muito gratificante, torcida, torcendo para os nossos atletas aqui. E isso que a gente conseguiu fazer aqui, em poucos lugares que a gente consegue fazer, é fazer um evento a nível nacional desse tamanho e entrada gratuita, entrada franca, né? Isso é muito importante para o esporte. Exatamente, é isso mesmo, formação de público, né? Formação das pessoas gostarem e irem atrás do futsal. Bom, ontem, então, começou, foram quatro partidas, seguindo hoje. As partidas todas, elas estão acontecendo no mesmo ginásio, né? Do ginásio da Ser, né? Da Ser Gramado, isto? É, no ginásio Pirenão. Todos os jogos são aqui, são quatro jogos todos os dias, de segunda, terça e quarta, né? Que são as classificatórias. Aí, a quinta-feira, uma folga, né? Sexta-feira, as duas semifinais, transmitido pela Esporte TV, para o Brasil inteiro. E, no sábado de manhã, às 11 horas da manhã, também, a grande final, também, transmitida pela Esporte TV. Legal. Bom, justamente, como é que funciona a questão da premiação nessa competição, presidente? A premiação é medalhas e troféu, né? As equipes já conhecem o sistema da competição. Então, o campeão, o vice-campeão, atleta, medalhas e a taça. Então, a taça, ela é a almejada, que é uma taça muito bonita. O Gramado sabe fazer esse tipo de coisa. Então, já tem um round de poder fazer, trazer grandes eventos, principalmente no esporte. Trouxe a Conebol para cá, fez um evento a nível internacional. Então, o Gramado tem esse, como é que eu vou te explicar, um algo a mais, né? Que possa fazer esse tipo de evento, né? Legal. Justamente aí, promovendo o evento como um todo, o futsal na cidade. Bom, presidente, até falando sobre a Ser Gramado, né? Como é que está a questão, como é que está se estruturando essa equipe aí para futuras competições? Como é que está vendo aí o futuro, justamente, da Ser Gramado na atualidade e nesse momento e para o futuro aí? Como é que está esse trabalho, presidente? É um trabalho que nem a gente vinha falando. Um trabalho que começou há dois anos. A Ser Gramado surgiu há dois anos. Então, é um trabalho promissor ainda. Mas ele tem tudo para decolar. A gente começou na pior época, há dois anos atrás. Começou na pandemia, onde é que praticamente joguemos o campeonato inteiro. A gente ingressou na Liga Gaúcha, né? A gente disputa o Gaúchão de Série C, né? Isso. Do Estado. E o ano passado, o ano retrasado, a gente começou o projeto sem público no ginásio. Então, isso era complicado, por causa da pandemia. E o ano passado não foi diferente. Até que a comunidade adere. Aí teve o evento e aí já começou a melhorar. A situação da Ser Gramado esse ano, ela já tem mais um case a mais que ela vai ter. Vai ter um sub-20. A gente conseguiu implantar um sub-20 somente com atletas de gramado. Tem atletas muito bons, com um futuro excelente pela frente, que a gente vai ver logo, logo, atletas de gramado jogando a nível nacional e internacional, né? Legal. Formação de atletas, né, presidente? Isso é importante. Com certeza. Formação de atletas. O projeto da Ser Gramado, aos poucos, ele está evoluindo. A gente conseguiu implantar esse ano já o sub-20. E o ano que vem tem todas as categorias de bases para a gente poder fazer um projeto. Logo, logo, está jogando uma liga nacional e um projeto... Porque a infraestrutura que Gramado tem é invejável, né? Poucos municípios têm, né? Exato. Um ginásio excelente, todos, muitos... Toda a infraestrutura que Gramado tem para o esporte, poucos municípios têm, né? Eu falei. Então, vamos aproveitar isso, né? Com certeza. Jadir Schwingel, presidente da Ser Gramado. Muito obrigado. Ah, é Schwingel? Schwingel. Isso aí. Agora sim. Tá certo. Obrigado. Um grande... Bom sucesso no evento aí. Um grande abraço. Valeu. Sucesso. Valeu. Que todos acompanhem os jogos hoje à tarde. Abração. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau. Bom, a bola está rolando aí no principal campeonato do futebol feminino do país. O brasileirão da Série A1. A primeira rodada terminou ontem à noite com a vitória da Ferroviária sobre o Atlético Mineiro por 4 a 2 em Belo Horizonte. Os times gaúchos entraram em campo no fim de semana. Conseguiram bons resultados na estreia na competição. Vice-campeãs brasileiras do ano passado, as gorias do Internacional venceram de virada o Atlético Paranaense por 2 a 1 no Sesc Protásio Alves em Porto Alegre. A atacante Priscila foi a estrela colorada. No segundo tempo, a camisa 19 saiu do banco para marcar os dois gols da reação Alvi Rubra aos 25 e 32 minutos. Natália, aos 38 do primeiro tempo, fizera o tento do time paranaense. Uma das seis equipes que estreou com vitória. Na próxima rodada, o Inter pega a Ferroviária fora de casa. Já as meninas do Grêmio garantiram um importante pontinho fora de casa no duelo com o Cruzeiro. Cati, batendo um pênalti nos acréscimos do segundo tempo, fez o 1 a 1 no estádio Castor Cifuentes, que fica em Nova Lima, região metropolitana de Belo Horizonte. As cruzeirenses tinham saído na frente do marcador aos 25 do primeiro tempo, gol de Bianca, também na cobrança de uma penalidade. Na próxima rodada, as tricolores voltam a medir forças com um time mineiro. A partida com o Atlético está marcada para as oito horas de segunda-feira, dia 6 de março, em Eldorado. Destaque ainda para as incríveis goleadas de fortes candidatos ao título. Atuais campeãs nacionais, as Brabas do Corinthians, bateram o Ceará por 14 a 0. Isso mesmo, 14 a 0. Já as palmeirenses aplicaram 9 a 0 nas meninas do Real Ariquemes, de Rondônia. No último final de semana, ocorreram as semifinais da Copa RS de futebol amador. Os jogos aconteceram em Cachoeirinha e Três Coroas. Na categoria livre, com atletas acima dos 18 anos, Boca Juniors, de Alegrete, venceu a equipe Mercado Rende Mais, de agudo, por 3 a 2. Já o time Farroupilha, de Alegrete, passou pelo Roma, de Antônio Prado, pelo placar de 3 a 1. Na categoria Veteranos, atletas acima de 40 anos, a Caponense, de Capão da Canoa, passou nos pênaltis pelo Miragui, de Tenente Portela. E do outro lado da chave, Ouro Verde, de Porto Alegre, ganhou do Fluminense, de Alegrete, pelo placar de 6 a 2. As finais da competição serão disputadas no próximo domingo, dia 5 de março, na Boca do Lobo, estádio do Esporte Clube Pelotas, em Pelotas, a partir das 9 horas. A Copa RS de Futebol Amador envolveu a participação de 147 times, 4.500 atletas e 70 municípios gaúchos. O ginasta da Sujipa é convocado para a seleção brasileira que vai disputar a competição na Alemanha. Josué Eliodoro foi convocado pela Confederação Brasileira de Ginástica para participar do DTB Pokal, um dos mais importantes eventos da modalidade na Europa. A disputa será realizada entre os dias 13 e 20 de março em Stuttgart, na Alemanha. O Sujipano embarca no dia 11 de março, junto com outros 11 atletas brasileiros. Eliodoro é apontado como um dos ginastas de maior potencial da nova geração. No ano passado, a temporada do ginasta foi atrapalhada por uma lesão que o deixou fora do Campeonato Brasileiro. O atleta trabalha com o objetivo de estar no time brasileiro, que disputará os Jogos Olímpicos de Paris no próximo ano. Na Sujipa, Eliodoro é treinado pelo técnico Vardin Mouvicizian. Nós vamos ficando por aqui, voltamos amanhã, a meio-dia. Até lá! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto